Como vai pessoal do YouTube? Eu sou Isa Zay, esse é o meu nome artístico, ao ator, aqui no YouTube. Eu sou fã e admirador exclusivamente de Migos. Este canal criei para partilhar minhas emoções. Neste vídeo vou mostrar uma série dividida em três episódios, onde falo da reação, como fã, face ao álbum Culture Tree, lançado a junho do ano quarente, 2021. Bom, para começar a série e seguir com os episódios, saliento que eu acompanho Migos desde 2015, até hoje, e vai ser assim, para sempre. Por outras palavras, eles são os meus ídolos favoritos. Sou tão fã que não consigo passar um dia sem escutar os singles. Bom, sejam bem-vindos ao episódio 1. Bom, tenho como reação o seguinte, este álbum tem 19 músicas, organizadas em faixas que iniciam desde Avalanche até Nire. Então vou analisar o Avalanche. Seja bem-vindos ao episódio 1. Primeira parte, gostei como iniciou o cuivo. Sabe, pra mim eles são incomparáveis. Foram feitos um para o outro, pois é, são família. E a faixa 2, having a way. Eu era a sugestão que fosse intro do álbum. Tem uma feitura de ser um intro, por causa do Drake, pois o Cuevo tem uma inspiração por Drake em seus cantares. E aqui também gostei do Drip do Take Off. I'm shovin' that shit in they face. Then I go put that boy right in this place. They know that I'm havin' my way. I was 17 on the song with Drake. It's like an evisional, that's when we droppin'. Cause niggas get moved out they space. Two and a half was going on three, but fuck it cause it's worth the wait. Not to be ignorant, but I want everything that's on the menu, move up on your plate. I was 17 on the table, I was 17 on the table, I was 18 on the table, I got a Richie that sit on my left. Let's go, sit, let's roll. Straight now, straight now, straight now, straight now, yeah. Straight, straight now, straight now, straight now, straight now, straight now. Esse sinal já veio lançar, para perguntar fãs e chamar a atenção, continua. No episódio 2 falo da faixa 4 e temos a participação de Cod B. Tchau, tchau 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 E a posteira é essa, temos birthday E vamos aí a um vídeo no Randon, uma sequência Tchau 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 i I ain't had love in a minute I was on drugs for a minute Oh, I'm sorry We met her on the beach, so it's not nice I ain't had love in a minute I've been on drugs for a minute I ain't hit my plug in a minute I'm going to sleep I ain't had love in a minute I ain't had love in a minute I ain't had love in a minute I ain't hit my plug in a minute I ain't hit my plug in a minute I'm going to sleep in a minute I'm going to sleep in a minute Why not? I sell a brick on your block You think shit is sweet but you know not I fuck your bitch in your spot Young nigga run around too hot Young nigga burned out, burned out Two hell pulling up so we burned out Sweet little bitch now she turned out Time, that little gray luck I did with the rubber band time Remember that time? In the band though, in the house with the boys on the side Ain't even had no fuck Get beat, get stunk till a nigga get tired Stunk Everybody talking that cap Till a nigga get papped I know a nigga line Uh, nigga ain't flexing Nigga I'm outside Nigga, your bitch just pressing Bitch When I bought a Know I got drugs that come in the middle Nigga, your bitch just pressing Kill him baby, what's cause he got put in a headlock Ha 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 Break in that bowl Whip it Got him from your father in the rear Damn Red new strap, they dance up Talk to you I'm not even had a video Vídeo oficial saindo pro praia 4 horas Yeah Cause temos a seguir Na Faisha, my home. Música Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?